Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 47, versos de 1 a 12. Vamos seguir acompanhando a jornada da farranchada de Jacó para o Egito. É tudo fake news, tudo, tudo fake news. Mas, estamos aqui para fazer a pergunta, por que essa fake news foi escrita? Por que inventaram isso? A que serve? A que se presta? Qual a função? E tem aí outras perguntas, um tanto quanto relacionadas. Quem escreveu? Onde? Quando? Como? Alguém mexeu? Oh, se alguém mexeu. Vamos lá! Nesta playlist, A Bíblia Toda, verso a verso, eu projeto o texto em hebraico e faço a tradução. Antes de julho do ano passado, eu fazia a tradução na hora. Depois de julho, com a minha tradução formal, feita e divulgada na internet, www.nossabiblialivre.com, eu uso a tradução já feita por mim, fresquinha, cheirando ainda a forno recém-aberto para apresentar o sentido da narrativa. Então, você vai aí olhando o texto hebraico e escutando a tradução do texto hebraico. Tradução minha, nossa Bíblia livre. E vai Yosef, e ele conta para Faraó. E ele diz, E desde o fim dos irmãos dele, ele toma cinco homens e ele os faz colocar para as faces de Faraó. E diz Faraó para os irmãos dele, E eles dizem para Faraó, E eles dizem para Faraó, E diz Faraó para Yosef para dizer, E diz Faraó para Yosef para dizer, A terra de Mitzrayim para as faces de ti, ela está. No melhor da terra assenta tu, o pai de ti e os irmãos de ti. Que eles se assentem na terra de Goshen. E se tu conheces, e está neles homens de força, E tu os colocas, príncipes do rebanho, sobre que está para mim. E faz ir Yosef a Yaakov, o pai dele. E ele o faz acolunar-se para as faces de Faraó. E Yaakov abençoa Faraó. E diz Faraó para Yaakov, Conforme quais dias são os anos da vida de ti. E diz Yaakov para Faraó, Os dias dos anos das peregrinações de mim são trinta e cem de ano. Pouco e maus são os dias dos anos da vida de mim. E eles não fizeram alcançar os dias dos anos das vidas dos pais de mim nos dias das peregrinações deles. E abençoa Yaakov Faraó. E ele sai desde as faces de Faraó. E assenta-se Yosef, e o pai dele, e os irmãos dele. E ele dá para eles possessão na terra de Mitraim, no melhor da terra, na terra de Ramesses. Conforme que mandou o Faraó. E sustenta Yosef, o pai dele, e os irmãos dele, e toda a casa do pai dele, pão para a boca da criança. Muito bem. Vamos agora analisar essa narrativa que é bastante engraçada. Tem umas coisas muito engraçadas aí. Engraçadas no sentido de revelar quão artificial ela é, obviamente. Então, vamos lá. Como eu sempre faço, depois de apresentar a tradução, agora a gente volta e a gente vai catando comentários, pulando as alpondras desse rio de exagese. Muito bem. Yosef vai até Faraó. Aí diz para ele que o pai dele, os irmãos dele, a Grey e o Gado, aí é porque faz distinção, né? Getson e rebanho de boi. Então, Grey é o rebanho de ovelhas e cabritos, e Gado aí é o rebanho de boi. O narrador pressupõe que a família de Jacó crie ao mesmo tempo Gado Miúdo e Gado Graúdo. E a totalidade do que está para ele, ou seja, o que é dele, né? Esse está para ele é o que é dele, o que ele tem. Eles vêm da terra de Kenaan e estão na terra de Goshen. Então, o José faz um relatório, né? Meu pai, tudo o que ele tem, do pinico à carroça, ele trouxe e veio embora da terra de Kenaan e está lá na terra de Goshen. Aí, o José pega lá cinco dos irmãos dele, coloca diante de Faraó, porque o narrador vai fazer acontecer exatamente o que José tinha dito no final da narrativa passada, que é da mão desse mesmo narrador aí. Então, ele bota lá os cinco cabras diante do Faraó, e aí o Faraó vai fazer exatamente o que José disse que faria, porque é o narrador que controla os dois. O narrador controla o Faraó, o narrador controla o José, o narrador controla os irmãos, o narrador controla o Jacó, o narrador controla todo mundo. Quais os afazeres de vós? Ou seja, o que vocês fazem para ganhar a vida? E aí eles dizem para a Faraó, somos pastoreadores de grey, de ovelha. Uai, mas cadê o gado? Eles não pastoriam gado, não? Tudo bem, deixa para lá. Também nós, também o pai de nós. Tanto nós quanto o nosso pai somos pastores de ovelha, cabrito, essas coisas aí, miúça. Para peregrinar na terra, viemos. Bem, não. Aí nós temos claramente um furo. Essa narrativa não pressupõe que Faraó tenha mandado chamar. Essa cena está acontecendo como se aquela passagem lá atrás de que José vai e fala com o Faraó da sua família e Faraó diz, pois traga eles. O melhor da terra, eles se assentam a isso, é tua família, é minha família, pode trazer. Esse narrador aí ou não conhece aquilo, então os caras têm que inventar. O que vocês estão fazendo aqui? Vem aqui peregrinar, falaram que tem uma torre Eiffel aí, vem fazer turismo. Não, isso aí é um furo da narrativa. Na verdade, não é um furo da narrativa, porque isso aí não é uma narrativa, é uma colagem. Ou isso é um acréscimo para desconsiderar aquela outra lá, intimidade demais com o Faraó, ou é uma versão alternativa que circulava em outro canto, ou o sujeito está escrevendo, não conhece aquilo. De qualquer forma, essa versão não coincide com a versão de que é Faraó que manda chamar. Porque a resposta aí seria, nós estamos aqui porque o senhor chamou. A gente é pastor, mas a gente está aqui porque o senhor chamou. Chamou, chamou? Não, mas Faraó também não lembra de ter chamado. Vou te contar, é uma narrativa completamente furada do ponto de vista da coerência. O pessoal monta, faz umas colagens, mas não se preocupa se tem furo, se não tem furo. É uma peneira isso aí. Aí ele diz, viemos peregrinar na terra, pois não tem pasto para nós lá. Em Canaã, porque a fome lá está pesada. Sim, mas isso só é argumento se Faraó não mandou chamar. Se Faraó tivesse mandado chamar, não importa se tinha pasto, se não tinha, Faraó mandou chamar. Agora, como para esse narrador não tem esse negócio de Faraó mandar chamar, aí tem que dar uma invenção, uma explicação aí, né? Tem fome lá, então por favor. Agora, por que que Faraó vai deixar o povo viver lá na terra de Goxê se ele não mandou chamar? Se Faraó não mandou chamar porque eles são família de Jacó, não tem argumento. E eu com isso, que vocês estão com fome? Se todo mundo tiver fome, eu vou trazer poesia? Todo mundo? Não faz sentido nenhum. Então diz Faraó, diz para José, o pai de ti e os irmãos de ti vêm para ti, a terra de Mitzrayim, para as faces de ti, ela está. Mas, isso ele já tinha dito lá atrás, né? Isso aí é uma duplicata levada para uma direção completamente diferente da passagem anterior. No melhor da terra, assenta tu, o pai de ti e os irmãos de ti, que eles se assentem na terra de Goxê. Autorizou, né? Se tu conheces e está neles homens de força, e tu os coloca as príncipes do rebanho sobre o que está para mim. Ou seja, além de ter deixado eles ficarem, ainda pediu José para ver se não tinha gente porque entre os egípcios não tem, né? Eles não sabem. Não sabem criar ovelha, não sabem criar boi. Afinal de contas, é uma civilização de três dias, precisa de um bom judeu para fazer isso, né? Um bom judeu para administrar o Egito, um bom judeu para criar gado. E Faraó reconhece que o judeu está acima de qualquer egípcio. E aí, José pega Jacó e coloca Jacó diante de Faraó. Agora é uma cena engraçada, convenhamos. Ele faz Jacó ficar de pé de Faraó, aí Jacó abençoa Faraó. Ah, menino, não vai sair. Isso é ridículo, ridículo. Imagina, um Zé Ruela, cananeu, plebe da plebe da plebe, abençoar Faraó. Mandava matar. Mandava matar. O que você acha que é o verme? Não, mas aí é o narrador que está escrevendo, né? Não apenas Jacó abençoa, como o Faraó deixa e se sente abençoado e agradece. É ridículo isso, né? Isso é óbvio, ficção, mas é totalmente ficcional, absolutamente, indiscutivelmente, ficção. E olha que engraçado, primeiro ele abençoa, né? Significa que ele tem bênção para dar. Aí depois ele vai resmungar. porque Faraó pergunta para ele, né? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho pouquinho. 130 só. Mas meus pais não. Meus pais viveram é muito. O que pressupõe que isso aí está sendo escrito muito depois daquelas genealogias malucas lá de Gênesis 5, né? 700 anos, 900 anos. Esse texto é posterior. Esse texto é muito recente, né? É uma invenção já da rabeira do tacho de formar os textos bíblicos. Aí Jacó, ah, eu vivo pouquinho, muito, tempo, viveram, foram os meus antepassados. Que aí é casa de centenas, Faraó. Mas mesmo assim, Jacó, vida ruim, vida pouca. que ele vai dizer assim, né? Pouco e maus são os dias dos anos da vida, da minha vida. Bons mesmo e muitos eram os dias dos meus pais. Mas aí vai Jacó e abençoa o Faraó de novo. Verso 10. Jacó abençoa Faraó no verso 7 e abençoa Faraó no verso 10. Se Faraó não tivesse prestado atenção na primeira vez, agora Faraó deveria ter prestado atenção. Era uma bufa numa orelha e uma bufa na outra. Muita falta de respeito do Zé Ruela, um Zé Ninguém abençoando o Faraó. Você está doido? Você está doido? Agora, como é uma narrativa, uma ficção, o sujeito joga aí a autoridade espiritual de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Jacó pode abençoar Faraó, que é um zero, né? Nem nome tem o cabra. Um peregrino estava perguntando, esse Faraó não tem nome, não? Não, porque não existe. Não é que não tem nome, não tem nem existência. Essas narrativas são todas inventadas. Então, o narrador aí, ele está trazendo à tona aquela ideia de Israel como sacramento, né? A função de Judá, de Israel, o Israel morreu, acabou, não tem mais, mas os israelitas viraram judeus lá. Então, a função desse povo espalhado nas nações do Império é o sacramento, né? Jacó é o sacramento do sacramento. Jacó abençoa Faraó. Oh, muito lindo. papel aceita qualquer coisa. E aí, sai José, Jacó e os cinco das faces de Faraó e aí, eles vão lá para a terra de Goshen e se assentam. Aí, já dá uma variante, né? Na terra de Ramesses. Havia falado de Goshen, mas agora Ramesses. Na terra de Ramesses, eles se assentam conforme que Faraó mandou, né? Mas Faraó mandou na terra de Goshen. Então, se isso aí não é um monte de coisa doida, Ramesses e Goshen deve ser a mesma coisa. Ou é um bairro, né? Da região lá, sei lá, Moásis, qualquer coisa que seja, porque isso aí o Nardô está inventando mesmo, né? É uma invenção. Eu não sou. Admite que é uma invenção, o problema é seu. É uma invenção. E aí, José sustenta o pai dele, né? Os irmãos dele, a casa do pai dele, e essa frase final é muito engraçada, é pão para a boca da criança. Criança aí é uma palavra no singular, mas é um coletivo, né? Significa todas as crianças dessa comunidade aí. Então, pai, pão para as crianças. José sustenta o pai dele, a casa dele, as crianças, dá pão para todo mundo e fica todo mundo feliz. E o narrador conseguiu vender o peixe dele. Jacó abençoando o faraó. Essa é para ficar para os anais das invencionices, não é não? Os anais das invencionices. Muito bem, se você gostou, clique aí no joinha, deixe um like, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia www.nossabiblialivre.com Jacó, o abençoador de pilandre, virou o dispensador de bênçãos. Quanta transformação o narrador é capaz de produzir, não? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.